Música E o seu hobby é dançado Ele vem representar a Sioa do Aleixo Música 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 Senhores jurados, isso acredito Marquinhos de Souza Xavier Música 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 E apresentamos para o próximo pedagógico, Maurício Rocha. E apresentamos para o próximo pedagógico, Maurício Rocha. E apresentamos para o próximo pedagógico, Maurício Rocha. Música 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 Música